Olá, está no ar mais uma edição do Amazonas News aqui na programação do AmazonSat e confira quais os principais destaques de hoje. Em Manaus, alunos de uma escola pública recebem apoio de um projeto que incentiva a cultura através de atividades artísticas e pedagógicas. Rede Pública de Ensino divulga calendário de atendimento para as matrículas do ano letivo de 2015. As inscrições serão realizadas no período de 19 a 22 de janeiro. E ainda, instituição religiosa incentiva encontro com universitários sobre o Evangelho. Manaus, 11 de dezembro de 2014, o Amazonas News está no ar. E no próximo dia 12, às 4h30 da tarde, no quilômetro 4,5 da BR-319, Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus, o vice-almirante Domingos Sávio Nogueira, comandante do 9º Distrito Naval, preside cerimônia alusiva ao Dia do Marinheiro, com imposição da medalha Mérito Tamandaré, no pátio de aeronaves do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral. E a Rede Pública de Ensino divulgou ontem o calendário de atendimento para as matrículas do ano letivo de 2015. As inscrições para os novos alunos serão realizadas no período de 19 a 22 de janeiro. O total será de 73.203 novas vagas. Dessas, pouco mais de 24.900 serão destinadas às escolas da Prefeitura. Cerca de 48.200 serão disponibilizadas às escolas do governo. Aumentamos o número de alunos. No caso da Seduc, nós teremos novas escolas de tempo integral, nós teremos novas escolas regulares, padrão, tanto na capital quanto no interior. Estamos oferecendo um crescimento também de 6%. Evidentemente, creches ainda é uma meta a ser atingida. 625 escolas das redes estaduais e municipais irão funcionar como locais de atendimento. Todas as escolas municipais e todas as escolas estaduais poderão atender a população do Amazonas. Isso quer dizer que o aluno que quer uma vaga na escola estadual pode procurar tanto uma escola municipal quanto uma escola estadual e vice-versa. As novas vagas que serão disponibilizadas correspondem à estimativa de estudantes que não fizeram parte da rede pública até 2014 e que devem ingressar em escolas públicas estaduais e municipais no próximo ano. As inscrições serão realizadas no período de 19 a 22 de janeiro. Segundo o secretário de Educação do Estado, Rocieli Soares, a população deve estar atenta para os prazos. Se o pai perder o prazo de matrícula por algum motivo, as duas redes continuarão atendendo durante o mês de fevereiro, por exemplo, para o atendimento. Mas a gente vai estar salientando cada momento importante, buscando fazer uma divulgação mais intensa. Para a realização do procedimento de matrícula presencial, o aluno ou responsável deverá procurar qualquer posto de atendimento, levando os seguintes documentos. Certidão de nascimento, RG e CPF para os alunos do ensino médio, comprovante de residência, duas fotos 3x4, carteira de vacinação e comprovante de escolaridade. A gerência da central de matrículas da Seduc orienta a população para que faça o cadastro prévio, disponível no portal www.matriculas.am.gov.br. Esse procedimento dará agilidade ao processo presencial. Esse serviço já está disponível para agilizar o atendimento que ele precisa ser presencial ou no período de atendimento de novos alunos, também ele pode ser feito pela internet. E ainda falando em educação, alunos de uma escola pública em Manaus participam de um projeto que incentiva a cultura através de atividades artísticas e pedagógicas. Alunos da Escola Estadual Professor Samuel Benchimol, no bairro Nova Cidade, em Manaus, recebem apoio do projeto Mais Cultura nas Escolas, um investimento de aproximadamente 100 milhões de reais só na primeira etapa. Cada projeto selecionado pode receber até 22 mil reais, uma quantia que é destinada para ajudar na formação dos estudantes. Esse programa faz um investimento financeiro para a escola, do qual ele gera recursos, onde nós podemos manter todos os projetos que existem na escola. E uma das coisas que nós estamos conseguindo é diminuir o alto índice de violência. A Escola São Melchimol é localizada em uma zona periférica, do qual nós somos constantemente assediados. E os nossos alunos são as principais vítimas. Então, por conta disso, foi criada na escola essa parceria com a arte, com a música. A escola leva o nome de um importante educador e empresário no Amazonas, o professor Samuel Benchimol, que por toda a sua vida prezou pela qualidade de ensino. E a gente vê nisso qual o esforço de Samuel Benchimol, que é o patrono dessa escola. Samuel Benchimol, ele dedicava a sua vida a escrever livros. Ele tinha seu lado de empresário, mas ele era, sobretudo, um intelectual de primeira grandeza. E é isso que a gente espera que na escola venham outros pensadores. Com o programa Mais Cultura, os alunos têm acesso a várias atividades, como dança, música, teatro e artes visuais. Ele incentiva o aluno a gostar, a ter prazer na literatura, a ter prazer em ler, a ter prazer em descobrir coisas novas que muitas das vezes não descobrimos em casa, muitas das vezes não descobrimos na internet. O professor incentiva o aluno. Aqui nós podemos praticar, na prática nós podemos descobrir o que nós gostamos, o que nós não gostamos. Nós podemos exercitar ainda mais os nossos talentos e tudo mais para daqui à frente, na faculdade que, como o senhor sabe, todos nós sabemos que na faculdade terá bastante seminários e muitas coisas que teremos que nos expressar. Nesta quarta-feira, foram apresentados alguns trabalhos que são apoiados pelo projeto. Uma forma de finalizar este ano com o resultado do incentivo. E uma instituição religiosa incentivou um encontro nesta quarta-feira em Manaus. E o assunto foi sobre a pregação do Evangelho. O repórter Marco Antônio Fonseca tem as informações. As comunidades universitárias e religiosas se encontraram na Universidade Federal do Amazonas, o FAM, para discutir sobre o Evangelho. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com Grace Araújo, ela que é diaconisa. Grace, por que esse encontro? Nós queremos agradecer a oportunidade deste encontro, que, através deste encontro, nós podemos revelar sobre a existência de Deus Mãe, que está testificada na Bíblia. Hoje em dia, todas as igrejas e todas as pessoas creem na existência de Deus Pai. Mas a Bíblia também testifica sobre a existência de Deus Mãe. E é sobre isso que nós queremos explicar hoje, através deste seminário. Qual a contribuição deste seminário para os acadêmicos aqui da UFAM e a comunidade em geral? A Igreja de Deus quer guiar todas as pessoas para receberem o amor de Deus. Não só o amor do Pai Celestial, que nos ensinou todas as coisas, mas também para receber o amor da Nossa Mãe Celestial, seguindo os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Esse é o objetivo quando nós pregamos o Evangelho e realizamos esses eventos também. Qual é a programação deste seminário? Nós iremos testificar sobre a existência de Deus Mãe através de dois temas. Um é Elorim, que o Diácono Túlio vai apresentar, e o outro é através da Família Celestial e Família Terrena. Depois nós abriremos o tempo para as perguntas respectivas a esses temas ou qualquer outra pergunta sobre o Evangelho. E finalizamos o evento. Agradeço as informações. Marco Antônio Fonseca para o AmazonSat. E o Amazonas News de hoje fica por aqui a todos. Um excelente dia amanhã. Eu espero por você. E o Amazonas News de hoje fica por aqui a todos.